Um salve das galáxias pessoal, professor Hidson Lucas na área, vamos estudar mais um pouquinho aqui de direito processual civil, o nosso tema de estudo agora é capacidade processual, esse assunto ele está dentro do código de processo civil entre os artigos 70 a 76, então você já sabe, se cair no teu edital capacidade processual, quais os artigos do CPC precisam ser lidos, artigos 70 a 76, quando eu falo de capacidade processual, eu quero trazer um exemplo que acontece infelizmente muito no nosso dia a dia, imagina um casal e esse casal tem um relacionamento e desse relacionamento nasce uma criança, essa criança tem um pai e essa criança tem uma mãe, só que nem sempre o pai dessa criança assume a paternidade e agora eu te pergunto, essa criança tem direito de ter um pai? tem, do mesmo jeito que essa criança tem o direito de ter uma mãe, pessoal, essa criança ela tem o direito do registro do nome do pai e do nome da mãe, agora imagine que essa criança tem poucos meses de vida, se essa criança tem poucos meses de vida, me responda, essa criança que tem poucos meses de vida, ela tem direitos? Tem, Hidson, então ela tem capacidade de ter direitos, Hidson, eu sei que ela tem capacidade de ter direitos, mas como que ela vai exercer esse direito, Hidson? é aí que entra o assunto capacidade processual, essa criança, ela tem a capacidade de ter direitos e quem é o dono do direito, quem tem a capacidade de ter direitos é que é a parte no processo não entendi, Hidson, eu estou te perguntando o seguinte, se eu quiser investigar a paternidade quem é que vai ser o autor do processo? o autor dessa ação é a pessoa que quer que o pai registre lá a certidão de nascimento então ainda que essa criança tenha poucos meses de vida, o autor da ação é ela, por quê? porque ela é o dono do direito, então como regra, o detentor do direito é que é a parte no processo, como regra, aquele que tem capacidade de ter direitos, tem capacidade de ser parte e quem é, Hidson, que tem capacidade de direito? isso é uma regra do código civil, e segundo o código civil, toda pessoa que nasce com vida então não interessa a idade, nasceu com vida, você tem capacidade de ter direitos você tem direitos, você tem obrigações Hidson até aí está beleza, eu sei que todo mundo tem capacidade de ter direitos mas quem é esse todo mundo? brasileiro nato, brasileiro naturalizado, estrangeiro e até as pessoas jurídicas, tanto faz ser pessoa física, pessoa natural ou pessoa jurídica todos tem capacidade de ter direitos só que nem todo mundo que tem capacidade de ter direitos tem a capacidade de exercer esse direito num processo sozinho nem todo mundo que tem capacidade de direito tem a capacidade para exercer esse direito num processo sozinho sabe por quê? pelo seguinte, quando você quer abrir uma conta num banco você precisa ter uma idade mínima, não é isso? é, Hidson, beleza tu tem 10 anos de idade você tem 10 anos de idade e você juntou o dinheiro da merenda aquela merenda, isso tu tem dinheiro, velho porque se tu não tiver dinheiro você lancha na escola aquela merenda de caneca azul porque na minha época era caneca azul e aquele mingau de arroz era muito top, velho o chá mate com bolacha creme crack era muito top, velho agora se você conseguiu juntar 100 reais, tu tem dinheiro o que acontece? mas tu junta os 100 reais e fala bem assim, ó eu quero abrir uma conta corrente você não vai abrir mas eu tenho direito, o dinheiro é meu eu sei que você tem direito você tem capacidade de ter direitos mas você não tem capacidade de exercitar esse direito aí tu vai ter que chamar a tua mãe e o teu pai tô querendo te dizer o seguinte nem todo mundo que tem capacidade de direito tem a capacidade de exercer esse direito num processo se você não tem a capacidade de exercer o teu direito num processo você é um incapaz cuidado não existe incapaz de direito porque todo mundo tem capacidade de ter direitos então aquela incapacidade que a gente ouve falar do absolutamente incapaz do relativamente incapaz aquilo não é da capacidade de direito é da capacidade de exercício então na capacidade de exercício você pode ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz a de direito não porque na de direito todos são capazes fechou até aí Ritson entendi então quer dizer que naquele caso que você citou a criança será autora do processo porque ela é a dona do direito isso mesmo o que que faz então Ritson com essa criança já que ela tem capacidade de ter direitos mas ela não tem a capacidade de ter de exercitar esse direito no processo aí tu chama a mãe aí você chama o pai aí você chama o representante legal porque o incapaz ele pode ser autor no processo ele pode ser réu só que como ele não tem capacidade de exercício ele precisa de um representante legal então o código vem e te diz o seguinte ele fala que os incapazes serão representados ou assistidos por três pessoas quem são? pá, tu, cu pais, tutores e curadores eu tô te falando se o incapaz aquele que é dono do direito se ele não tem capacidade já que ele não tem capacidade de exercer esse direito no processo ele precisa ser representado por alguém no processo ele precisa ser assistido por alguém no processo ele é representado ou assistido por quem? por três pessoas pá, tu, cu pais ou tutor ou curador fechou até aí pessoal? tranquilaço? Ritson, calma aí tu falou representado ou assistido quando que o incapaz é representado? quando que o incapaz é assistido? grava essa técnica aqui olha só esse macete se cair isso na prova apenas ria R-I-A R os relativamente incapazes serão assistidos agora faz o contrário os absolutamente incapazes serão representados então nós sabemos que os incapazes podem ser representados ou assistidos quando que eles são representados? nós sabemos relativamente incapaz e assistido absolutamente incapaz é representado por quem? pelos seus pais pelos seus tutores e pelos seus curadores agora vejam só eu sei o que é capacidade de direito sei o que é capacidade de exercício e sei que se o camarada for incapaz se eu tiver alguém incapaz ele vai ser representado ou assistido pelo pato cu para o processo estar ok só que além disso como regra no processo judicial você precisa contratar advogado lembre-se como regra existem exceções? existem mas não me interessa nesse momento eu quero que você grave que como regra há a necessidade de contratar um advogado então quem que é o autor da ação? no exemplo que eu citei a criança representada pela sua mãe e vai ser contratado um advogado a contratação de um advogado é por conta da capacidade postulatória essa capacidade postulatória que os advogados tem tanto faz se ele é público ou privado a defensoria pública e também o ministério público Ritsu, até eu entendi entendi que todo mundo tem capacidade de ter direitos mas nem todo mundo tem capacidade de exercitar esse direito e que eu preciso contratar um advogado e também entendi que se eu não tiver como exercitar o pato cu entra na parada isso mesmo Ritsu, mas como é que o pato cu vai me representar ou vai me assistir? seguinte forma tu é incapaz, tu é o autor, tu é réu mas tu é incapaz quem é que vai receber a citação? quem é que vai receber a intimação? o pato cu é ele, porque ele é o teu representante legal você não tem capacidade, gente então, entendeu até aí? Ritsu, mas e como é que eu faço com aquelas crianças que moram em orfanato? como é que eu faço com aquelas crianças que moram em abrigos? aquelas crianças que moram em abrigos, casas de acolhimento elas tem capacidade de ter direitos, Ritsu? sim, como todo e qualquer pessoa e como é que eu faço, Ritsu? com aquela criança, com aquele incapaz que tem direito, mas não tem pato cu não, peraí pai tem, só que não registrou mãe tem, mas não registrou e pode não ter tutor ou curador mas mesmo você não tendo pato cu, eu não posso te prejudicar eu posso ter uma criança que está no abrigo e essa criança ser desrespeitada numa escola ela pode ser chamada de diversas coisas, sofrer bullying e por conta disso ter um direito violado e se ela tiver um direito violado ela pode sim entrar na justiça ela pode ser a altura de uma ação só que como ela não tem pato cu eu tenho que achar alguém para representá-la e eu vou chamar esse alguém direto do Ceará quem é que eu vou chamar direto do Ceará? o curador especial o que é esse curador especial? é um representante é um representante que vai atuar em algumas situações e uma eu já te disse que é quando eu tenho um incapaz que não tem pais, não tem tutor, não tem curador fechou até aí? mas vejam só quem vai atuar como curador especial? está no esqueminha ali o curador especial essa função é exercida pela defensoria pública segundo o nosso código de processo civil então se cair na prova qual das alternativas abaixo é a pessoa que exerce a função de curador especial? é a defensoria pública Hidson, mas quem é que nomeia a defensoria pública como curador especial? quem nomeia a defensoria pública como curador especial é o juiz então lembra quem é que defende os incapazes? quem é que representa os incapazes quando eles não tem representante legal? quando eles não tem pato cu? curador especial quem é que exerce essa função? defensoria pública e quem é que nomeia essa defensoria pública? quem nomeia é o juiz agora nós vamos estudar as hipóteses em que o juiz nomeia esse curador especial as hipóteses eu vou já falar pra ti mas primeiro eu quero que você grave o seguinte a defensoria pública ela atua como curador especial o juiz nomeia o curador especial pra duas pessoas quem são essas duas pessoas? o incapaz e esse R.R. incapaz Hidson, R.R. Roraima tô gostando parece geografia essa parada não é geografia é porque quando você ver as letras quando você for revisar esse vídeo você vai bater o olho tu já sabe o que que é quando tu olhar esse esquema no quadro tu vai desmontar sozinho o I é do incapaz o incapaz pode receber curador especial? pode e também o R.R. o que que é o R.R? é o R.R. revel eu vou já falar do R.R. mas primeiro eu quero falar do incapaz o incapaz ele vai receber curador especial nomeado pelo juiz em dois casos o primeiro caso você já sabe que é quando esse incapaz não tem representante legal quando o juiz quando o incapaz não tem representante legal quando o incapaz não tem patucu o juiz nomeia o curador especial só que existem casos que o incapaz tem pai o incapaz tem mãe só que mesmo assim o juiz nomeia um curador especial pra ele R.R.R. como assim? quer dizer que podem ter situações que o meu pai e a minha mãe eles não vão me representar não vão me assistir isso mesmo quero trazer pra ti um caso clássico que é cobrado em provas eu quero que você entenda eu desenhei aqui duas bolinhas imagina que essas duas bolinhas maiores é o pai e a mãe e as duas bolinhas menores são os filhos eu tenho dois filhos pai e mãe e dois filhos é uma família acontece que pai e mãe pra ser reconhecido como casal pra ser reconhecido o casamento você precisa ir num cartório e registrar isso tem muita gente que vive junto convive mas não é casado ei você aí que tá me assistindo se tu tá enrolando a tua namorada faz tempo para de fuleiragem ai R.R.R. disse que eu tô esperando tomar posse porra velho tu tá esperando tomar posse a mulher tá aguentando aí contigo vocês dois tão na batalha precisa daquelas festas todas não tão vivendo junto vai lá e registra porra casa no cartório depois tu vai passar no concurso vai fazer uma viagem top das galáxias e casa de novo mas aí tu fica só acasalando 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 não pessoal casa e agora vem veja só comigo aquele casal ali não casou eles tão vivendo juntos como dizem no dito popular só que tem um problema se eles não casaram se não tem nada registrado no cartório se eles não pediram o reconhecimento disso pro governo eles são solteiros pra todos os efeitos eles são solteiros velho simples assim agora imagina que o marido tem uma poupança com cem mil reais e esse marido vem a falecer se esse marido vier a falecer nesse casal que eu tô citando quem é que vai ficar com cem mil reais é a mãe não são os filhos rito mas a mãe tem direito porque ela é esposa opa perante o governo perante o direito eles casaram não então quem vai ficar com cem mil reais são quem os filhos cinquenta mil pra um cinquenta mil pra outro rito mas a mãe tem direito ela não pode entrar na justiça pode sim mas ela vai entrar na justiça pedindo que o juiz reconheça que ela conviveu com aquela pessoa com o marido pedindo que o juiz reconheça a união estável agora olha só se ela entra na justiça ela vai ser a autora beleza até aí quem vai ser o réu então o réu vai ser o pai não gente de jeito nenhum como é que o pai vai ser réu velho eu vou desenterrar tirar o cara do túmulo do caixão limpar ele colocar na cadeira de audiência e perguntar e aí é morto como é que é lá embaixo e a parada porra velho tu tá doido velho não dá então quem vão ser réus são os filhos opa ritos que loucura é essa bicho isso mesmo e eu te explico o porquê se a mãe conseguir judicialmente reconhecer a união estável os filhos vão ficar com todos os cem mil reais não vai ter que ser passada uma cota pra mãe então é um caso em que eu tenho incapazes como réus e esses incapazes por serem incapazes precisam ser representados só que eles estão num conflito de interesses com seu representante legal então quando o incapaz está no conflito de interesses com seu representante legal o juiz também nomeia curador especial até rimou né que top se o incapaz estiver em conflito de interesse com seu representante legal o juiz nomeia um curador especial Ritz eu estou com uma dúvida a defensoria pública ela vai ficar nesse processo até o fim pessoal eu te disse que a defensoria pública ela atua como curadora especial para o incapaz então vamos fingir que você tem lá 14 anos e o processo está demorando e nunca acaba você faz 15 16 17 18 quando tu completa 18 anos você deixa de ser absolutamente incapaz deixa de ser relativamente incapaz você passa a ser capaz e quando você completa essa capacidade a defensoria pública vai ficar contigo não ela só vai atuar como curadora especial enquanto você for incapaz porque quando você completar os 18 anos você já é capaz e não precisa mais da defensoria pública então te pergunto a defensoria pública vai atuar de forma eterna para sempre não a atuação dela é temporária é enquanto você for incapaz fechou até aí agora vamos falar da outra pessoa que é o RR RR réu revel o que é revel Richardson revel é aquela pessoa que é chamada para o processo ela tem que oferecer defesa ela tem que contestar ela não contesta isso é contumácia aquele réu que não contesta eu dou o nome de revel então o que é revel é o réu que não contesta não tem quando teu marido chega em casa tarde da noite e ele chega com a marquinha de batom bem aqui no colarinho da camisa pois é tu chega para ele e fala bem assim vagabundo tu estava com as piriguetes safado ele fica calado se ele ficar calado ele é revel e aquilo que tu falou presume-se verdadeiro presume-se que você tomou chifre então olha só eu sei o que é revelia revelia é quando a pessoa é chamada para contestar ela não contesta fica calada deixa passar o prazo acontece o seguinte esse réu revel mesmo ele sendo revel o processo vai seguir mas ele precisa de uma defesa o que vai acontecer o réu revel tem que ser defendido e quem é que faz a defesa do réu revel pode ser um advogado ele não pode contratar um advogado pode e se o réu revel não tiver advogado se o réu revel não tiver advogado em algumas situações a defensoria pública também vai atuar como curadora especial a primeira hipótese é quando esse réu revel está preso se o réu revel está preso e ele não contratou advogado o juiz nomeia um curador especial para representar ele esse curador especial vai ser a defensoria pública e o réu revel também recebe o curador especial quando ele é citado por duas formas quando ele é citado por edital quando ele é citado por hora certa Ritos, o que é citado? citado é quando eu chamo o réu executado ou então se eu chamar uma terceira pessoa para vir para o processo vem cá vem para cá chega para o cacete chega para a briga quando eu te pego e te chamo para o processo eu estou te citando então você pega e cita esse réu você cita ele por edital o que é edital Ritoson? é aquela publicação no diário oficial te pergunto você lê o diário oficial todo dia? Ritoson eu só leio mensagem do whatsapp então se livra dessa caceta de whatsapp que celular é a maior desgraça para concurseiro quer um inimigo de concurseiro? é celular celular é fogo celular acaba com relacionamento celular te afasta dá posse porra então se afasta desse celular o que acontece? o edital é a publicação no diário oficial você não lê todo dia então quando o réu revel é citado por edital quando eu cito o camarada por edital eu não tenho certeza que ele leu o edital então se ele não contratar advogado o que o juiz faz? curador especial do mesmo jeito que a hora certa que nós vamos falar isso lá em atos processuais hora certa ocorre na seguinte situação o oficial de justiça vai duas vezes na residência do réu e ele suspeita que o cara está se ocultando para não ser citado tu sabe quando tu chega na residência e tu vê a cortina ela afasta um pouquinho vê quem é você e depois volta pô não estão querendo te atender o cara está fugindo para não ser citado está se ocultando tu vai lá duas vezes suspeita que o cara está se ocultando tu avisa qualquer pessoa da família ou então o vizinho se não tiver dizendo que no dia útil seguinte você vai votar determinada hora tu fixa a hora e naquela hora marcada você vai se o réu tiver você cita ele se ele não tiver você cita qualquer pessoa da família e não tendo ninguém da família você vai citar o vizinho então tu marcou uma hora isso eu chamo de citação por hora certa te pergunto é certeza que o vizinho vai entregar a intimação é certeza que ele vai entregar a intimação para o camarada não não é certeza se não é certeza o que eu vou fazer se não tiver advogado no processo o juiz nomeia um curador especial para ele também beleza então olha só nós acabamos de estudar sobre capacidade falei para ti sobre três capacidades capacidade de direito capacidade de exercício e capacidade postulatória qual é o nome da capacidade que eu te falei agora há pouco que você utiliza ela quando você contrata advogado tu contrata advogado por conta dela qual é a capacidade postulatória pergunto para ti quem é que tem capacidade de ter direitos todo mundo tem capacidade de ter direito pessoa física pessoa jurídica inclusive os incapazes só que os incapazes eles tem capacidade de ter direitos e eles são os autores e réus do processo só que eles não tem a capacidade de exercitar esse direito no processo eles não tem a capacidade de exercício não tem a capacidade processual eles não tem essa capacidade de fato por conta disso os incapazes serão representados ou assistidos por três pessoas quem são as três pessoas? pais tutores ou curadores eu falei representados ou assistidos e eu falei que quando cai isso na prova apenas ria R e A agora completa comigo os relativamente incapazes serão assistidos e os absolutamente incapazes serão representados por quem? pato o cu mas o que eu faço com incapaz que não tem pai não tem tutor não tem curador incapaz sem pato o cu eu chamo alguém para ser representante esse representante é quem? curador especial quem é que exerce a função de curador especial? é a defensoria pública e quem é que nomeia esse curador especial? o juju que juju o juiz? agora o juiz nomeia o curador especial para duas pessoas qual é a pessoa que começa com a letra I? o incapaz e qual é a outra pessoa que é R e R R e R é o réu revel a defensoria pública fica para sempre nesse processo? não ela fica para o incapaz somente enquanto durar essa incapacidade e ela fica com réu revel somente até ele contratar um advogado fechou até aí? agora olha só o incapaz recebe curador especial em dois casos primeiro caso quando esse incapaz não tem representante legal segundo caso quando esse incapaz está com o que? com representante legal quando ele está com conflito de interesses e o réu revel? o réu revel ele recebe o curador especial primeiro caso quando ele está preso segundo caso quando ele é citado citado de duas formas quais são as formas citado por edital e citado por hora certa que mais a frente nós vamos chamar vou te explicar que essas duas formas de citações são citações fictas ou presumidas caríssimos encerrando essa parte aqui do vídeo obrigado lembrando sempre que pessoal paz no coração para vocês e sangue nos olhos até a posse para cima pessoal fui! paz no coração